O Honda Accord Advanced Hybrid chega ao Brasil evoluído em todos os aspectos. Estilo, tecnologia, segurança, conforto, sofisticação e conectividade. Além da exclusiva motorização híbrida E-ATV, que está ainda mais eficiente. A evolução começa no design, com linhas modernas e joviais, mas preservando a elegância. O capô baixo e longo, a grade dianteira com acabamento black piano e os faróis full LED conferem uma frente vigorosa e imponente. Na traseira, as lanternas bipartidas unidas por uma barra luminosa exaltam a largura da carroceria. As rodas Aro 18, pintadas em preto com superfície polida, reforçam o perfeito equilíbrio entre sofisticação e esportividade. No interior do Accord Advanced Hybrid, você vai se impressionar com a sofisticação e a qualidade primorosa em cada detalhe. O ambiente une conforto e funcionalidade. O painel de instrumentos TFT Full Digital com 10,2 polegadas, o Head-Up Display de 6 polegadas com informações personalizáveis, o ar-condicionado digital de duas zonas com saídas para a traseira, são apenas algumas das tecnologias que elevam a experiência a bordo. O novo Accord tem ainda o teto solar elétrico, que funciona de maneira integrada ao ar-condicionado para redução do nível de ruído interno. Os bancos dianteiros com estabilizador corporal garantem um suporte excepcional do quadril e coluna, proporcionando maior conforto durante as viagens. No banco traseiro, o conforto também é total. O sofisticado ambiente é funcional, com luzes de leitura, apoio de braço, portas USB para carregamento de celular e difusores dedicados de ar-condicionado. Surpreendente por dentro e por fora, o Honda Accord Advanced Hybrid também encanta pelo amplo espaço. O ambiente é generoso, premiando os passageiros com total conforto em todas as viagens. Além disso, o porta-malas com 574 litros de volume é ideal para acomodar a bagagem de toda a família. Visibilidade é outro ponto de destaque do novo Accord. O desenho horizontalizado do painel e a disposição do quadro de instrumentos proporcionam uma visão ampla e sem interferências para o motorista. Na lateral, os retrovisores bem posicionados permitem visualização completa e ideal do ambiente externo, garantindo segurança e tranquilidade. O híbrido mais elétrico. Essa é a melhor definição para o modelo que possui o sistema E-8V, exclusiva e inteligente tecnologia híbrida da Honda, composta de dois motores elétricos, um para tração e outro para geração de energia e um motor a combustão. Mas por que inteligente? Simples. É porque o sistema E-8V seleciona automaticamente qual motor irá tracionar o carro de forma mais eficiente, de acordo com a situação de condução, garantindo o melhor equilíbrio entre performance e consumo. Em trânsito urbano, que representa a maior parte das condições de rodagem, o motor elétrico de alta potência e torque traciona o veículo, garantindo acelerações e retomadas vigorosas. Já em velocidades elevadas e constantes, como em viagens rodoviárias, o motor a combustão realiza a tração, porque nessa condição ele é mais eficiente. Como o veículo funciona a maior parte do tempo com tração elétrica, o motor a combustão é ativado principalmente para alimentar as baterias do sistema em conjunto com o motor gerador. O resultado de toda essa inteligência é uma performance de tirar o fôlego, mas combinada a uma economia de combustível excepcional. Como consome pouco, a autonomia é extremamente elevada, e o motorista não precisa nem se preocupar em recarregar o veículo, já que o avançado sistema híbrido E-8V faz isso automaticamente. O Accord Advanced Hybrid é a perfeita combinação de conforto de rodagem, prazer ao dirigir e economia de combustível. O modelo traz relevantes aperfeiçoamentos que tornam o sistema E-8V ainda mais eficiente. Os dois motores elétricos, agora dispostos em eixo paralelo, garantem potência e torque excepcionais. O novo motor a combustão 4 cilindros 2.0 16 válvulas de ciclo Atkinson agora possui injeção direta de gasolina. O modelo é referência em consumo de combustível, alcançando nota A em sua categoria em consumo e em nível de emissões. Em conforto de rodagem e comportamento dinâmico, o Accord continua sendo referência em sua categoria, com destaque para o conjunto de suspensão independente nas quatro rodas, McPherson na dianteira e Multilink na traseira. A segurança é um dos pilares da Honda, e o Accord Advanced Hybrid traduz essa preocupação da marca. O Honda Sensing, exclusivo pacote de tecnologias de segurança e assistência ao motorista, está ainda mais evoluído. Ele possui cinco funções. O ACC ajuda a manter uma distância segura do veículo à frente. Ele atua em conjunto com o Low Speed Follow, garantindo a manutenção da distância mesmo em baixas velocidades. O CMBS aciona o freio ao detectar uma possível colisão frontal. Ele detecta pedestres, veículos, bicicletas e motos. O LKAS identifica faixas de rodagem e ajusta a direção, mantendo o veículo centralizado. O RDM detecta a saída da pista e ajusta a direção para evitar acidentes. E o AHB comuta automaticamente os faixos baixo e alto, garantindo visibilidade máxima em todas as condições. Além do Honda Sensing, o Accord Advanced Hybrid possui diversos outros equipamentos de segurança. Os airbags merecem destaque por adotarem uma nova tecnologia que visa reduzir a rotação da cabeça em caso de colisões, diminuindo a possibilidade de lesões graves. Ao todo, são oito airbags. Dois frontais, dois laterais, dois do tipo cortina e dois de joelhos. O novo Accord possui tecnologias adicionais que reforçam a proteção dos ocupantes, como o monitor de atenção do motorista, o assistente de tração e estabilidade, VSA, o assistente de partida em subida, HSA, o sistema de luzes de emergência em frenagem severas, ESS, o sensor de pressão dos pneus, TPMS, o Lane Watch, assistente para redução de ponto cego, os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, entre outros. A experiência a bordo do Accord Advanced Hybrid é enriquecida pela conectividade avançada. A tela do sistema multimídia de 12,3 polegadas é a maior já aplicada em um automóvel Honda, proporcionando uma interação intuitiva e envolvente. Compatível com Android Auto e Apple CarPlay, o sistema atua em conjunto com 12 alto-falantes de alta definição da renomada marca Bose, garantindo uma qualidade sonora excepcional. Além disso, possui carregador de celular por indução e quatro entradas USB-C iluminadas. Outro destaque é o My Honda Connect, plataforma de conectividade que permite ao motorista interagir remotamente com o Accord por meio de um aplicativo no smartphone, reunindo informação, segurança e controle do veículo de um jeito prático e fácil.